Olá, boa noite para quem vai assistir esse vídeo à noite. Bom dia para quem vai assistir esse vídeo a dia e boa tarde para quem vai assistir esse vídeo de tarde. Resultado do UFC 239 do card preliminar. Tem vitória brasileira e show de chinês e pupilo de Honda Roast no card preliminar. Vamos ver o que aconteceu no card preliminar? O UFC 239 começou bem para o Brasil. Única representante do país no card preliminar, Cláudia Gadelha, não chegou a dar espetáculo, mas controlou a luta e venceu a canadense Randa Marcos na decisão. Os shows ficaram por conta de dois candidatos e fenômeno da nova geração do MMA. Vamos saber quem é? O primeiro a fazer bonito foi o norte-americano Edmund Shabzan, de apenas 21 anos. Ele praticamente nem suou para finalizar o galês Jack Mastner, com pouco mais de um minuto de luta. Shabzan é um pupilo da Honda Roast e, inclusive, é agenciado por ela. O lutador é treinado por Edmund, conhecido justamente por ser o técnico de Honda, quando a ex-campeã do UFC estava no mundo das lutas. Não está mais no mundo das lutas, ainda mais não? Também fez filme, né? Aos 21 anos de idade, ele tem incríveis 10 vitórias em 10 lutas, sendo 4 delas já no UFC. Considerando também a participação no Conte de Séries. São oito nocautes, uma finalizações e só um triunfo por decisão para o jovem Astro. Eita! Olha, depois foi a vez do chinês Yadong Tsung brilhar. Em dois minutos, ele acertou um direto no queixo do ranqueado Alejandro Pérez e levou o mexicano para a luna, já completamente desacordado. Ele também tem apenas 21 anos, agora tem um cartel de 14 vitórias, três derrotas e duas lutas sem resultados no UFC. São quatro triunfos em quatro combates. Olha, quatro vitórias em quatro combates. Cláudia Gadelha não deu o mesmo show que eles e até foi vaiada no final da luta contra Randa Marcos, mas fez o que precisava para ter o braço levantado. dominou completamente o centro e em pé e saiu com a vitória. Isso é bom, né? O Brasil só tem mais dois representantes no UFC 189 e ambos lutam por cinturões. Amanda Nunes defende um de seus títulos contra Holly Holm, do peso galo, enquanto Tiago Marreta desafia o campeão John Jones na categoria do meio pesado. Olha aí, vamos ver o resultado aqui no card preliminar. Card preliminar tem Arnold Arlen venceu. Gilbert Melendez na decisão unânime dos jurados. 30 a 27, 30 a 27 e 30 a 27. Apenas Marlon Vera finalizou no Erling Hernandes, Estados Unidos, um mata-leão aos 3 minutos e 25 do segundo round. Peso galo. Cláudia Gadelha, Brasil, venceu. Randa Marcos na decisão unânime dos jurados. 30 a 37, 30 a 37 e 30 a 37. Malhas feminino. Son Yung Chinês nocateou a Alejandro Pérez aos 2 minutos e 4 segundos do primeiro round. Galos. Edmund Shevzen finalizou Jack Marshall com o Mata Leão em 1 minuto e 12 segundos do primeiro round. Chose Rencontre venceu Ismael Nau de Leão na decisão unânime dos jurados. 29 a 27, 29 a 28 e 30 a 27, meio médios. Júlia Avila venceu PNN 15 na decisão unânime dos jurados. 30 a 37, 30 a 26 e 30 a 26. Peso galo. Olha gente, mais um resultado aqui de luta incrível. A maior de todas, a maior de todas, a manda mãos nocateia ron com um chute incrível e varrem todas as campeões e mantém dois cinturões. É brasileira, hein? Eita. Olha aí. Daqui a pouco a gente aparece. Olha. O que diz aqui? Amanda Nunes continua escrevendo sua história como a maior lutadora de todos os tempos. No UFC 239 em Las Vegas, mais um capítulo foi escrito. A brasileira nocauteou a norte-americana Rolling Hall com um chute incrível na cabeça da rival. E se manteve como a dona dos cinturões de duas categorias do Ultimate. O golpe decisivo pela Veio com pouco de quatro minutos no primeiro round. A brasileira vinha dominando um assalto em uma verdadeira disputa de chute. Quando tentou o golpe mais alto, acertou o pé direito e cheio no rosto de Rollin, que caiu quase apagada. Amanda ainda deu mais um soco para fechar a fatura e ficar com a vitória. É isso aí, gente. O chute. Olha o chutinho que a Amanda deu. E cheio. E ela caiu. Bom, gente, estou aqui de novo aqui apresentando o resultado aqui da luta entre John Jones e Tiago Marreta. Marreta, infelizmente, não deu para o Tiago Marreta, né? Perdeu? Mas John Jones só vence Marreta na decisão dividida, mas segue imbatível. John Jones tem muito trabalho do que todos esperavam, mas ele não é considerado o maior de todos os tempos. A toa. O norte-americano conseguiu sair das dificuldades e enfileirou mais um no UFC 239, em Las Vegas. Azado brasileiro Tiago Marreta, que acabou derrotado em decisão apertada e dividida dos jurados. Jones dominou o centro do octógono durante todo o tempo, mas foi tocado várias vezes por Marreta. Os golpes brasileiros chegaram a assustar, mas não foram o suficiente para derrubar o campeão. Tiago também pareceu ter sentido uma lesão na perna e dificultou ainda mais a missão, que já era quase impossível. O campeão soube se aproveitar disso, desferiu alguns chutes e ainda achou golpes, que levaram o brasileiro ao knockdown. Incrível que conseguiu no segundo round. Uma cotovelada que conseguiu no segundo round. E para quem ainda insiste que não colocava no topo da história, John Jones foi colecionando em números. Para dizer o contrário, foi a décima terceira vitória dele em uma disputa de cinturão, igualando o recorde de Jorge Sampierre. Então, gente, a única que ele não igualou ainda foi a vitória de Anderson Silva. 16 vitórias consecutivas. Então, quem sabe, olha, poderia ser uma luta do Anderson Silva contra John Jones. Mas peso pesado, peso meio pesado, sei, né? Acho meio difícil para o Anderson Silva. Mas quem sabe, né? Não custa nada sonhar. Se aquela perna dele deixar ele lutar ainda, quem sabe ele não volta a lutar aí. Contudo, ele volta a ganhar. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Obrigado.